A Polícia Civil realizou na manhã dessa terça-feira a Operação Ponto Final em Ipatinga. Foram cumpridos 25 mandados judiciais de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva decorrente de investigações relacionadas a fraudes ocorridas na Siretran. A Gisele Ferreira está de volta com informações desse assunto. Operação Ponto Final. Então, acabou o trem errado, né Gisele? Pois é, Nico, é um ponto final nas investigações que apuram aí fraude envolvendo transferência de propriedade de veículos clonados e alteração de dados para obtenção da segunda via do certificado de registro de veículos. Um ex-chefe da Siretran de Ipatinga e também dois despachantes documentalistas foram presos hoje pela manhã pela Polícia Civil. Nas buscas que a polícia realizou durante a manhã de hoje, nos endereços dessas pessoas que agora estão sendo investigadas, né, que podem responder aí pelos crimes, a polícia recolheu equipamentos eletrônicos, aparelhos celulares, documentos e outros objetos que servirão de bases, né, para a conclusão deste inquérito policial. Participaram desta operação 42 policiais civis do 12º Departamento da Polícia Civil com sede aqui em Ipatinga, além da Corregidoria de Polícia Civil de Belo Horizonte. Os presos, as duas pessoas que foram presas, tanto o ex-chefe da Siretran de Ipatinga quanto os dois despachantes, eles são investigados por falsidade ideológica, violação de sigilo profissional, receptação de veículo furtado, coação no curso do processo e associação criminosa, Nico. É, Gisele, vamos aguardar, né, Gisele, desdobramentos aí, né, a operação, ela vem, quando acontece, os mandados cumpridos, são levantadas diversas coisas, né, elementos, indiciários, para que possa, então, ter outros desdobramentos de diligências para pôr fim nisso tudo aí. E Gisele deu o recado aí, a operação ponto final. Obrigado, Gisele.